O Divino Rufino agora no Balanço Geral, daqui a pouco, daqui a pouco o Divino vem aqui agora, trazer a informação de um jovem que foi vítima de golpes ao sair do trabalho. Golpe, facada mesmo, Divino? Facada, Aloares, pelo menos 13 facadas, viu? Um conflito aí envolvendo dois jovens, um de 17 e outro de 18. A vítima, 17 anos, e o suposto autor, 18. Eu estava conversando com a Nilza, que é mãe da vítima, ela está aqui, está o tempo todo aqui no gol, onde o filho dela está internado, prestando o apoio, dando suporte para ele. Ela me contando, Aloares, que o suposto autor imaginou, passou pela cabeça dele, que o filho dela estava se envolvendo com a ex-namorada dele. Ela disse que não tem nada a ver. Por conta disso, na madrugada de quinta para sexta, quando o menino estava trabalhando num bar, num restaurante, que ele mexe com o drink, faz comida também, quando ele estava saindo do trabalho de madrugada, foi atacado por esse jovem de bicicleta, é isso, Nilza? Boa tarde. Boa tarde, de bicicleta, justamente. Ele fala que o rapaz chegou pelas costas, com a faca, e ele se defendeu, tanto que ele está com o braço tudo machucado, e o rapaz machucou bastante a cara dele. Eles entraram em luta corporal, ele fez com que o rapaz soltasse a faca, quando o rapaz soltou, ele correu para o trabalho dele, que não estava tão longe, né? Então ele conseguiu pedir socorro para o patrão dele. Aí ele conseguiu pedir socorro, o patrão dele ligou para a ambulância, a ambulância demorou para chegar, aí o patrão dele trouxe ele de carro próprio mesmo, para cá. Aonde foram as facadas, hein, Nilza? No rosto, nos braços e em cima do peito. A da cabeça foi muito grave, a do peito também. A do rosto também foi bem profunda, tanto que pontearam por fora, por dentro. O seu filho, o suposto autor e a menina, que seria o motivo, né, do conflito, todos estudam na mesma escola, é isso? Isso, colégio integral, na mesma escola, o dia todo. Só que o seu filho não tem envolvimento, não teve envolvimento com essa menina. Não teve, não teve, em nenhum momento ele fala que nunca teve de jeito nenhum. Ele disse que às vezes estava conversando com o fim da escola, às vezes ela chegava, conversava, mas nunca teve. E a direção da escola, a última vez que eu falei também, que nunca viu ele tendo relacionamento nenhum com essa menina. E esse sujeito que deu as facadas não está junto com essa menina mais também? Não. Isso passou pela cabeça dele então, que seu filho estava com ela, e aí ele foi para cima do seu filho? Justamente, até onde a gente sabe, ele era ex-namorado dela. Inclusive ele, às vezes fazia parte do grupinho de conversinha, né, mas assim, não era amigo do meu filho. Inclusive a menina também não era, às vezes o grupinho de escola conversando, né, e ficava ali junto um pouco, mas não era amigo, meu menino não esperava de jeito nenhum, mas ele já estava bem de cedo, de olho no meu filho, porque a patroa, posso chamar patroa porque é a esposa do patrão, né, disse que bem de cedo que via ele passando lá de bicicleta, mas nunca imaginou. E mesmo se tivesse visto, ele não ia imaginar, porque ele nunca teve atrito com o menino. Seu filho está internado aqui no UGOL desde a madrugada de sexta-feira. Qual que é o estado de saúde dele hoje, de acordo com o boletim médico? É estável, está bem estável, está se recuperando bem, graças a Deus. Está consciente, respirando de forma espontânea, não teve nenhum ferimento interno mais grave, não corre risco de morte? Não, não corre risco de morte, não teve um ferimento assim mais grave, que teve mais foi acima do peito e da cabeça, mas está se recuperando muito bem, graças a Deus. Nilza, você chamou a Record porque você tem medo que esse sujeito que foi preso seja colocado em liberdade, é isso? Justamente, que seja colocado em liberdade, porque até então, eu não posso ir até uma delegacia e até então ninguém me procurou. E eu já vi comentários, eu não sei se é verdade, que ele já vai ser solto. Então a gente fica apreensivo sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer, na verdade. Porque eu espero justiça, de verdade, porque meu filho poderia estar morto. Porque a gente vê, muito menos, a gente vê outros, né, indo a outro. E ele, graças a Deus, está vivo, é um milagre. Todo mundo que olha para ele lá dentro fala que é um milagre, ele está vivo. Foi uma tentativa de homicídio que ele sofreu. Foi uma tentativa de homicídio, literalmente. Se o meu filho não entra em luta corporal, ele não estaria vivo agora. Porque o braço dele, que você precisa ver, está machucado praticamente o braço todo. O rosto, então, está irreconhecido, o que ele era antes. Narra para a gente, ô Nilza, como é que foi a situação, né, do momento que você recebeu essa notícia. Você estava em casa, o que você estava fazendo, como que foi? Olha, eu estava em casa. Como eu sei que ele já chega na madrugada, eu fico ali entre, acorda e dorme, porque mãe sabe como é que é, né. Então, eu mandei mensagem para ele, 3h15, eu levantei, não vi ele, não estava no quarto ainda, eu mandei mensagem, falei, você já está vindo? Então, não me respondeu. Logo depois eu vi a ligação, quando eu atendi a ligação, já foi o patrão dele falando o que tinha ocorrido. Eu não consegui nem falar, eu pedi com a prima minha, que estava com a gente, atender a ligação. Ela quem atendeu é o rapaz, o patrão dele. Muito prestativo, foi lá, buscou a gente, trouxe, ficou com a gente todo momento. Porque ele é quem viu tudo, né, lá o que aconteceu. Até de então, estou com ele aqui. Ô, Loares, e a Nilza estava contando que o filho dela é um rapaz muito trabalhador, muito trabalhador, e que nunca deu trabalho para você, Nilza. Nunca me deu trabalho, nunca me deu trabalho, estudioso. É um menino sonhador, que inclusive você pode falar com qualquer pessoa que conhece ele, todo mundo só fala bem dele. Tanto que ninguém acreditou, no setor que a gente mora, o patrão dele disse que estava sem acreditar, o pessoal da escola também sem acreditar. Ninguém acredita no que aconteceu, porque ele é um menino prestativo, é um menino respeitador, não falta com respeito por ninguém. Eu eduquei ele para a sociedade, para respeitar todo mundo, assim como eu respeito. E como é que está seu coração de mãe agora, hein, Nilza? Ah, está aflito, aflito, passa mil coisas pela cabeça, a gente se sente abandonado. Essa é a verdade, sabe? Eu me sinto, porque até então eu estou me sentindo sozinha. Por isso eu falei, eu vou apelar, gente, porque eu não estou aguentando mais, eu não tenho com quem contar. Você tem medo de que esse sujeito possa ser colocado em liberdade e que tente fazer algo novamente contra o seu filho? Eu tenho medo, lógico, esse medo não me saiu de jeito nenhum, porque se ele fez isso, quem garante que ele solto não vai tentar novamente? Porque se ele fez isso, a intenção dele era matar, então se ele vai solto, vai sair primeiro, do que meu filho do hospital, ele pode fazer isso muito bem. E pelo visto foi algo planejado, né, Nilza? Se ele estava de bicicleta rondando ali, desde cedo, esperou o seu filho sair três horas da manhã do serviço para fazer isso? Com certeza, ele estava planejando há muito tempo, se não fosse no serviço dele, ia ser em algum outro momento, talvez até mesmo lá dentro da escola, porque ele já estava planejado na cabeça dele, então, ou ali, ou em qualquer outro lugar, ele ia fazer. Aí é isso que eu falo, ele solto, quem garante que não faz de novo? Ninguém garante. Nilza, 13 facadas? Olha a gravidade do caso, 13 facadas, e o seu filho está bem, está conversando, se lembra de tudo que aconteceu, isso é coisa de Deus. É de Deus, é um milagre, milagre, muita oração de mãe para os filhos, é um milagre, mas está bem, graças a Deus. Eu só espero que a justiça seja feita, só isso, não espero mais do que isso. A gente viu que você ficou emocionada agora de falar sobre isso, a gente imagina seu coração de mãe na hora que recebeu a notícia, e agora também você temerosa que ele volte para as ruas e que possa novamente atentar contra a vida do seu filho, né, Nilza? Justamente, eu só tenho ele. É meu filho único, é meu companheiro, é quem me ajuda. Então eu morro de medo disso acontecer. De verdade. Não sei mais nem o que dizer, não tem mais nem porquê apelar, porque eu espero só que a justiça seja feita, só o que eu peço, a justiça. Existe previsão para que seu filho receba alta aqui do gol? Não, não existe ainda, não me deram nenhuma previsão. Apesar de ele estar se recuperando muito bem, mas como foi muitas facadas, tem um estupeio que foi um pouco profundo, a cabeça também, e também chegou até a machucar um pouco o maxilar dele, né, então assim, o rosto dele, tudo. Você vê uma foto do meu filho de antes e hoje é irreconhecível, não parece mesmo. Tá aí, Oloares, o relato emocionado de uma mãe, a Nilza, que tá aqui cuidando de pertinho do filho dela, que passou por essa situação complicadíssima. Graças a Deus, felizmente, ele não corre risco de morte, mas ela quer justiça e quer que o sujeito que fez isso continue atrás das grades, porque ela teme pela vida do filho. Oloares. Tomara que não saia na famigerada audiência de custódia, que é a porta aberta para os bandidos, infelizmente, aqui no Brasil. Obrigado, Divino.